Nós vamos fazer o nosso melhor, o resultado não se administra. Naturalmente, você encurta o seu caminho para que alcance ou não alcance. E a nossa atitude, ela tem que ser uma atitude como a que nós tivemos aqui hoje. Nós não podemos alterá-la. Por isso que eu te garanto com toda certeza, nós estamos preparando esse momento há muito tempo. Não foram de semanas para cá, não. Foram de meses para cá. E a todo momento, a todo instante, eu estou na cabeça deles, que continuem acreditando, que não se entreguem mesmo com os resultados negativos que estávamos tendo no Campeonato Brasileiro e a nossa saída, na minha opinião, precoce da Copa Sul-Americana nos pênaltis. Eu confio muito nesse grupo e sei que a entrega será ainda maior em busca desse resultado. Ele está certo. Ele foi demitido do Flamengo, né? Campeão. E ele enfrentou o Flamengo hoje campeão. Campeão de quê? Da Copa do Brasil, deixada por ele, né? E campeão da Libertadores, deixada por ele. Hoje, ele que chegou no São Paulo, um São Paulo trocando de técnico a cada temporada, né? Ele pegou o São Paulo. Como ele falou aí no início da gravação, eu não tenho esse pedaço, peguei só um pedaço, comecei a gravar e já estava falando, mas ele disse, quando ele chegou, ele falou, nós vamos chegar a uma final. E com o passar do tempo, os jogadores passaram a ele essa confiança, que ele falou, pô, os caras vão entregar isso aí, vão pra cima. Então é verdade, o Dorival tá certo. O Dorival sabe jogar esse tipo de competição, né? Ele fez isso o ano passado. Os flamenguistas batiam no peito e falavam, não, porque o Flamengo não joga do jeito que tem que jogar. Tá jogando feio. E o Dorival foi lá e ganhou um título, dois títulos. Salvou o time do rebaixamento no Brasileirão. Lembra? Ele tava lá na zona, era um pontinho da zona de rebaixamento. O Dorival chegou e o time, ó, foi lá pra cima, né? É. Esqueceram, né? A soberba, a ignorância, a falta de paciência, né? Arrebentaram com o Dorival. Ele fez um vídeo, onde ele deixou bem claro que ele nem sabia que ele tava sendo demitido. E aí ele foi pro São Paulo. Um time bagunçado. Realmente, o São Paulo não tinha como negar. Um time bagunçado. Um time mesmo perdido em campo, né? Foram alguns jogadores embora, chegaram outros, né? Mas o Dorival fez um trabalho certinho. O Dorival fez um trabalho pra tá na final. E agora, esse trabalho está chegando a essa conclusão. Ninguém sabia que o Flamengo ia tá nesse desespero que tá. O Dorival não tem nada a ver com isso. São Paulo não tem nada a ver com isso. São Paulo não causou esse momento do Flamengo. O São Paulo acreditou, fez o trabalho dele. E aí, a vida se encarregou de colocar essa situação. Esse desmorono de Flamengo. Essa desmoralização do Flamengo. Essa decomposição de dentro pra fora do Flamengo. Acabou contribuindo em tudo pra esse trabalho que o Dorival vem fazendo. No Brasileirão é verdade. O Flamengo perdeu, né? E aí, a galera fala. Ah, mas daí esse jogo, o Flamengo tava se preparando pra Copa do Brasil. E agora? Vai falar o quê? Não era isso, né? O Flamengo perdeu porque perdeu. Agora, e o São Paulo? Ah, o São Paulo jogou lá, né? No Sul, um time estava se preservando pra Copa do Brasil. Aí, isso agora vale. Faz sentido? Pro São Paulo, sim, faz sentido. Por quê? Sabe que o Brasileirão não dá. E pro São Paulo não dá. A Sul-Americana já era. Então sobrou o quê? A Copa do Brasil. E olha, que ironia do destino, né? O título que o São Paulo não tem. Está aí com unhas e dentes agora. E sabe o quê? O São Paulo tem que fazer mil por cento errado pra perder esse título pro Flamengo. Galera, eu sou o Diego Carvalho. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e um abraço. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e um 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 canal e um no canal e um 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 canal e